Oi pessoal, sou o Cristiano Seixas da Casa dos Quadrinhos. Você está no CDQ News. Durante toda a semana, a nossa equipe fica de olho nas notícias mais relevantes do cenário nacional e internacional. De quadrinhos, animação, 3D, escultura, cinema, séries, games e novas tecnologias para entretenimento. E selecionamos aqui as melhores para vocês. Antes de começar, já se inscreve aqui no canal da casa. Lembrando que os links das notícias estão na descrição deste vídeo. Vamos lá. CCXP Awards, a maior Comic Con do planeta, Comic Con Experience em São Paulo, acontece nos dias 4, 5 e 6 de dezembro. Este ano, virtualmente. Esta edição foi intitulada de CCXP Awards, a Journey of Hope. E, como de costume, o evento também vai trazer inúmeros convidados renomados da área de quadrinhos, cinema, televisão, música e games. Recentemente, foram convidados artistas como Neil Gaiman, o escritor mais pedido e aguardado pelos fãs há anos. É o convidado de honra desta edição. Gayle Simone, quando se trata de roteiros de HQs, ela é um dos nomes mais importantes do meio de quadrinhos. A autora já assinou o texto de inúmeros HQs da DC Comics. Seja Batgirl, Mulher Maravilha, Esquadrão, Suicida, Árvore de Rapina e várias outras. Tem também Jorge Jimenez. Ilustrou diversas adaptações para as HQs, como de Jurassic Park e Transformers para a IDW. E para a DC Comics, Super Sans, Liga da Justiça. E recentemente também ilustrou o arco The Joker War, do Batman, em que criou um novo vilão com novo design. Tem o Huberto Ramos, que tem passagem pela DC Comics e Marvel, onde desenhou para o espetacular Homem-Aranha, Wolverine, Runaways e também para Extraordinary X-Men. Para honrar suas raízes e realmente deixar sua marca na Marvel, Ramos ajudou na criação da heroína Red Locust, que faz homenagem ao eterno Chapolin colorado. E o traço de Ramos é muito bacana. Agora, ao invés do Artist Alley, já está confirmado também o Artist Valley, onde os tradicionais mesas dos artistas com seus lançamentos serão virtuais e individuais. Onde o artista poderá apresentar seus prints, ilustrações e HQs originais para todo o público. Todos os aprovados já receberam um e-mail de confirmação nessa semana passada. Estamos comemorando que diversos de nossos professores, alunos e as alunas foram aprovados na seleção. Inclusive eu. Parabéns a todos os aprovados. Na sexta passada, saiu também o pôster oficial da CCXP. Uma homenagem à Mônica e sua turma, que começou a ser lançada 50 anos atrás. Essa homenagem é para todo o universo criado por Maurício Souza. Nas palavras do grande editor Sidney Guzman. Unindo o clássico ao atual, foi elaborada essa arte magnífica, com todos os personagens que já apareceram no selo Graphic e MSP. Nos traços de 20 autores. Que jumpy CS, hein? O layout do Danilo Beirute, que faz as MSP do Astronauta. Com a montagem do Vitor Cafage, que desenhou a Magali. Todos eles lendo a clássica Mônica I, do mestre Maurício Souza. Bom, só tem uma coisa óbvia para falar dessa CCXP. Será épico. Já o Estado de Minas Gerais lança edital para a área de cultura, que inclui animação e quadrinhos. A Lei Aldir Blanc também ajudou o Estado de Minas Gerais a lançar um edital com diversas linhas para ajudar a área cultural do Estado. São pouquíssimos dias para montar e apresentar sua proposta. Mas vale dizer que tem linhas específicas. Não só para diferentes categorias do audiovisual, mas também para quadrinhos. Semana de Quadrinhos, Animação e Jogos da UTFPR. A Semana de Quadrinhos, Animação e Jogos da UTFPR é um evento de extensão organizado pelo seu núcleo de Design e Animação. Uma semana dedicada à troca de experiências e aquisições de informações, incentivadas por meios de palestras e atividades práticas sobre a área de quadrinhos, animação e jogos. Ela acontece do dia 16 de novembro até o dia 20 de novembro, sempre das 15h às 20h. O link para inscrição está aqui na descrição. Baobá Studios lançou o teaser trailer de Baba Yaga. O Baobá Studios acaba de lançar um teaser trailer de sua mais recente experiência imersiva, Baba Yaga. E conta com um super elenco nas vozes, como Kate Risa e Daisy Ridley, Jennifer Hudson e Glenn Close. Uau! No teaser, nos juntamos a Magda, enquanto ela entra na Floresta Proibida, em uma busca para encontrar Baba Yaga, uma bruxa mágica. A experiência imersiva de VR é um retrato contemporâneo da lenda do leste europeu. Ela ganha vida com a animação pop-up 2D ilustrativa, bem como estilos desenhados à mão e stop motion, criando uma linguagem visual moderna para VR e inspirada na animação clássica. E, aproveitando os premiados pioneiros da animação e veteranos de jogos interativos que tem no estúdio, Baba Yaga combina teatro, cinema, interatividade, AI e animação em uma experiência única que explora temas de empoderamento e ambientalismo. Baba Yaga estará disponível exclusivamente para Oculus Quest, que é o primeiro sistema de jogo integrado para a realidade virtual no início do ano de 2021. Um dos grandes ilustradores e animatores da equipe, com o qual pude conhecer e trabalhar, se chama Glenn Hernandes. Depois busco o trabalho desse artista. Tim Burton vai produzir a série de TV da família Adams. Em um ano que diversas produções estão sendo canceladas ou pausadas temporariamente por conta da pandemia, finalmente uma notícia boa e bem inesperada. O Tim Burton está produzindo uma série live action da família Adams. Apesar de nenhum detalhe ter sido confirmado até o momento, tudo indica que a série será ambientada nos dias atuais, ao invés das clássicas narrativas da época. O site Deadline relatou que a trama deve ter como foco a vandinha. Burton será o produtor executivo e provavelmente também assumirá a cadeira de diretor. Tim Burton, como muitos de vocês já devem saber, é um dos mais aclamados cineastas de todos os tempos, sendo responsável direto por filmes que cativaram pessoas nas telonas do cinema, como Sweeney Todd, Eduard Monte Tesoura, Nightmare Before Christmas e Beetlejuice. Matrículas da casa para 2021. Por falar nisso, se você sempre teve vontade de trabalhar como animador, modelador, ilustrador, quadrinista ou escultor, mas você não teve ideia por onde começar, pois é, a casa dos quadrinhos oferece cursos online ao vivo, tanto com diplomas quanto certificados, que vão desde o desenho artístico até o técnico profissionalizante em artes visuais. Lá você vai estudar, praticar, discutir e se aprofundar diretamente com os professores renomados da área, que vão de artista Maurício Souza, produções como a Rebeca Prado, ou mesmo da DC, Marvel e Dark Horse Comics, como Eduardo Pancica, Marcio Orito e Guilherme Balbi. Faça sua matrícula antecipada e reserve logo sua vaga para um bom 2021. E atualmente, sem sair de casa, é um ambiente simples, seguro, estável e rápido. Disney Plus inicia pré-venda no Brasil. Disney Plus, programa de streaming da Disney, iniciou na terça-feira passada a sua pré-venda de serviços de assinatura no Brasil e em outros países da América Latina. A plataforma está dando desconto para quem efetivar a assinatura no período de pré-lançamento. A assinatura anual do Disney Plus sai por R$ 237,90 até 16 de novembro, o que equivale a pagar R$ 19,82 todo mês. O pacote permitirá configuração para até 7 perfis, incluindo para crianças, com a permissão de até 4 acessos simultaneamente, com resolução em 4K HDR. Também será possível realizar downloads ilimitados em até 10 dispositivos para assistir offline. O catálogo inclui filmes e séries da Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e da própria Disney. A plataforma também terá títulos originais exclusivos. Prêmio CEP Nacional de Literatura e Prêmio CEP Nacional de Literatura Infanto Juvenil 2020. A Companhia Editora de Pernambuco divulgou o edital do Prêmio Nacional de Literatura. As inscrições estarão abertas de 4 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021, para o 6º Prêmio CEP Nacional de Literatura e para o 3º Prêmio CEP Nacional de Literatura Infanto e Infanto Juvenil. O 6º Prêmio CEP Nacional de Literatura contemplará as categorias Poesia, Conta e Romance, com R$ 20 mil para os vencedores de cada uma. Já o 3º Prêmio CEP Nacional de Literatura Infantil e Infanto Juvenil agracia o vencedor de cada categoria com R$ 10 mil. O resultado será divulgado até 15 de junho de 2021. Os dois editais marcam compromisso da divulgação de novos autores, experientes ou estreantes. É um modo de atrair obras diversas, criativas e ambiciosas de escritores talentosos de todo o Brasil. Os vencedores terão suas obras publicadas e divulgadas pela editora pernambucana. Abertas as inscrições na MAX 2020. A 5ª edição da MAX, Minas Gerais Audiovisual Expo, que será realizada entre os dias 16 e 19 de novembro, ela é realizada pelo SEBRAE Minas, pela Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais e Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas. Tem o objetivo de promover negócios e atividades de capacitação profissional para o incremento da indústria do audiovisual em Minas e no Brasil. Além da programação de negócios, o evento terá debates online, com a participação de 50 especialistas nacionais e internacionais. Serão oito painéis, seis diálogos e dois showcases sobre negócios, narrativas, políticas e tendências. Nesse ano, a realização online do evento permitiu a ampliação do número de palestrantes internacionais. Na programação de conteúdo da MAX, diversas discussões tratarão também sobre o cenário pós-pandemia, com análise de especialistas sobre como a pandemia influenciou na forma de contar as histórias, principalmente as ficcionais e sobre os caminhos para a retomada da indústria audiovisual brasileira. Lembrando que todas as palestras são abertas ao público e os interessados podem se inscrever gratuitamente no site do evento. Nintendo registra alta de vendas durante a pandemia de coronavírus. A Nintendo divulgou nesta última quinta-feira seu balanço referente ao segundo trimestre de 2020. Neste período, marcado pela pandemia do coronavírus, a empresa foi capaz de registrar seus melhores resultados trimestrais em 12 anos, apresentando uma alta de 243,6% de lucro durante o primeiro semestre do ano fiscal de 2020. Entre os meses de março e setembro deste ano, a empresa registrou 2 bilhões de dólares de lucro, um aumento de 73,3% em suas vendas. Assim, a previsão para o próximo ano fiscal, que terminará em março de 2021, é de um lucro líquido de 2,87 bilhões de dólares. A Nintendo reportou que vendeu 12,5 milhões de consoles no primeiro semestre do ano fiscal, sendo 8,4 milhões de consoles Switch e 4,2 milhões do Switch Lite. Os números altos de venda foram impulsionados não apenas pelo Nintendo Switch, mas também pelo jogo Animal Crossing New Horizons, lançado em março deste ano e que traiu muitos usuários. Com preço menor, PS5 e Xbox Series XS rendem reembolso em lojas. O decreto 10.532, publicado em 26 de outubro, reduziu o IPI do setor de jogos eletrônicos. A redução beneficia principalmente as empresas Sony, Microsoft e Nintendo. Para os consoles, as alíquotas foram reduzidas de 40% para 30%. Para os acessórios de parte dos consoles, a alíquota passou de 32% para 22%. Para videogame com tela incorporada, como o Nintendo Switch, o IPI caiu de 16% para 6%. Com a redução na alíquota do IPI, a Sony e a Microsoft informaram reduções de preços em seus consoles, ficando R$ 300 mais baratos. E os acessórios como o DualSense também tiveram desconto. A Nintendo, por sua vez, não mudou os valores. Amazon, Magazine Luiza, Submarinos e Americanos estão devolvendo essa diferença aos clientes de pré-venda dos consoles PlayStation 5 e os Xbox Series X e S. Quanto às outras lojas, isso é mais incerto. Como última notícia, anuncio aqui a Level Up Masterclass com o Messi da Pixel Art. Já está confirmada para dia 21 de novembro a Level Up Masterclass gratuita com um dos principais profissionais de Blender e Pixel Art do Brasil. Felipe Dili não vai falar só de sua carreira nos games em 3D, mas também vai dar uma aula intensiva de Pixel Art para qualquer interessado. Só ir no site da plataforma de ensino gamificada PATH Digital Academy e reservar o seu assento. Lembrando que a sala de Masterclass virtual tem vagas limitadas. Com isso, desejo uma ótima semana a todos e até o próximo CDQ News. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho